e aí galera beleza quem aqui seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e bom galera dessa vez estou aqui para vocês um skywars em dupla mano e hoje estou aqui mano com o meu amigo do anderson beleza gente ele tá aqui galera primeira vez que participa alguém participou do meu vídeo skywars aqui mano já tem um vídeo eu tenho uma calça de ferro aqui mano se quiser eu tenho uma calça de dino ah então beleza eu também tô com um aqui você tá com o teleporter né qualquer coisa você vai para um aí beleza mental brilho aqui o celular tá muito baixo tem umas armaduras aqui no baú se quiser você pega aqui eu tô usando um peito o petróleo tem um petróleo de iron é tem um petróleo de malha e um de ouro aqui ó o de malha é melhor pega lá tem em casa de dino né achei um aqui mas já tem já vou ganhar a ponta de pomeja mano e aí e aí e aí e aí eu revi todos os barulhos tem dos lados todos todos não mas de alguns não é hora que eu tô fazendo com isso e aí 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 eu não preciso não Mano, nem sei. Tomando que eu tô mais ruim pra você. Deixa eu abrir o chat aqui pra ver. Mano, você trouxe mais um carinho depois de nós. Vou pegar um arco aqui, mano. Pega um arco também. Tinha uma espada de Dima, velho. Tem que pegar logo. Eu tô com a espada de Dima. Eu tô com duas espadas de Dima. Nossa, mas dá um, hein. Precisa? Precisa. Olha esse baú aqui, ó. Tem um pitoral de aero aí, mano. Tá nesse baú aí, ó. Isso aqui? Como é que você põe uma calça? Tem um cara lá na frente, nossa. Na frente aqui tem um cara. Aqui? Uhum. Agora só tem ele, só, mano. Tem um pouco o bloco. Tem bloco no baú. Eu vou dar meus... Toma meus blocos aqui e vou ter teleporter. Aqui, vem aqui pegar meu bloco no baú, se eu tenho suficiente. Ah, acho que eu tenho... Olha o cara atrás aí, mano. Ah, não, mano. Eu preciso queira você, mano. Ah, pô, que susto. Cara, esse homem foi a mil. Nossa, mano, o cara tá quase fodinho, né, véi? Então você dá umas arcadas nele. Olha eu aqui, mano, ó. Você vem do seu atrás e vai dar umas arcadas nele. Eu tenho um aqui, mano. Deixa eu dar umas arcadas nele aqui. Mano, sabe que eu consegui fazer esse parkour? Fui. Consegui. Toma. Nossa, mano, será que eu vou morrer? Vai, o cara tá fodinho, né? Matei, mano. Só segura o combo. Ih, mano, você acha que só tem dois agora, mano? Eu tenho uma bota de dima aqui. Você tem bota de dima? Mano, pega o... Bota uns itens no baú aí, ó. Você tem uma bota de dima com o acacete dima aqui? Eu tô fodinho, mano, já, mano. Eu não. Eu preciso de um peito, só. Olha lá, mano. Eu botei o peito lá agora. Pega aí. Vamos tirar o peito aqui. Só vou esperar a minha vida regenerar. Tô fodinho em meio. Nossa, eu não quero saber se eu fiz. Será que tem mais pessoa, mano? Tem... Tô fodinho? Tá, mano. Não vale usar arco, não, viu? Beleza. Espera a minha vida regenerar aqui. Deixa eu parar de divulgar aqui o efeito. Tá porra. Fata regenerar. Um, dois, três, quatro. Quatro e meio. Quatro e meio tá bom, mano. Olha pra mim, rapaz. Só essa parte vai ser GG, mano, se eu ganhar. Você tem nós dois? É só. Fiquem no celular, como o meu coração vai regenerar. Eu vou botar o segundo e tá valendo. Fica lá. Falta regenerar um coração e meio. Um. Meio. Regenerou. Três. Dois. Um. Fight. Segura o combo. Nossa. Toma o combo. Só segura o combo. Só segura. Você me combo, hein? Ganhei, mano. GG. 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 E aí